Mas agora eu tenho a pompa de chamar o garboso menestrel da notícia. Por favor, o tema para ele, o muso da direita. Requisitado pelas mulheres, odiado pelos homens, invejado pelos feios. Aqui está Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Boa tarde, Emílio. Boa tarde. Como é que você está, meu querido Marcão? Véspera de feriado, tô feliz. É isso aí, amanhã é Corpus Christi. Você vai viajar, né? Eu não vou viajar, eu estarei em minha casa de campo em Carapicuíba. Você quer convidar? O cara que tem uma casa... Tem um fundi hoje. Quem não vai te amar profurou, mano. O cara que tem uma casa de veraneio em Carapicuíba precisa de quê? Mais nada na vida. De um livro. Isso. Um livro, eu vou ler o livro. Um fundi. Que delícia. O livro do Fiusa. E tomar vinho, que eu sei que você gosta. Vinho, eu gosto. Faça bem, vem. Quer tirar a rolha agora? Vamos lá. Quer tirar a rolha do velho. Eu gosto. Olha lá, tá vendo? Essa rolha seca. Tá vendo? Olha lá. Tem que deixar o vinho deitado, senão seca. Tá vendo, Superman? Olha o que ele tá fazendo aí. Eles querem... O vinho do ofurô. Desmoralizar o velho. Eles querem desmoralizar. O programa tem muita gente que escuta, então a gente imagina, sabe? Marcão de roupão. Não, vamos lá. O ofurô. Não fugiu. Emílio, eu separei notícias que eu tenho certeza que você vai gostar hoje aqui. Vamos lá. Você, o Alba, o Morgado. Vamos. Talvez o Daniel nem tanto. Tá bom. O Biden, ele quer silenciar os críticos do ambientalismo. Segundo a Conselheira Nacional de Clima da Casa Branca, Gina McCarthy, o debate sobre aquecimento global é perigoso. Aí aqui, a reportagem lá atrás aqui, essa posição dos progressistas, né? Que eles estão literalmente caminhando pra uma espécie de fases de censura nos Estados Unidos, tentando interditar o debate, né, Sami? Eu já tinha falado isso antes, numa outra oportunidade, Emílio, aqui. Mas basicamente, quando a gente fala em aquecimento global ou mudanças climáticas, que agora é o novo nome que o pessoal desenvolveu, criou, se você for no painel da ONU, que se chama IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, você tem lá dois grupos de cientistas que eles estão debatendo basicamente qual é o grau de intervenção da queima de combustíveis fósseis nas mudanças climáticas. Qual que é a relação que existe entre esses dois fatores? só. Ninguém tá falando em catástrofe, ninguém tá falando em pânico generalizado, ninguém tá falando em, se não desenvolver energias renováveis, a gente vai ter um colapso da cidadania e da civilização. Ninguém tá falando isso. Então, a denúncia que eu fiz aqui da outra vez, e que talvez não tenha explorado muito, é, só interessa três grupos de pessoas esse discurso treslocado de pânico. Político, ONG ambientalista e meios de comunicação. São eles que sobrevivem do pânico generalizado. Gostou? Sim. Sim. Porque isso aí ninguém sabe direito. Tem um grupo de cientista que diz que sim e outro grupo de cientista que diz que não. Esses cientistas que dizem sim, na época da Guerra Fria, não sei se você se lembra, você não era nascido. Não. Você tinha um cenário muito terrível do mundo, se tivesse a bomba. Nuclear. O nuclear. Então, a população, a sociedade tremia muito naquela época, porque você tinha essa ameaça nuclear. E esse grupo de cientistas, ele criava um cenário se houvesse a guerra nuclear. Como terminou esse negócio da Guerra Fria, virou essa coisa, uma hora era fome, outra hora era água, outra hora era camada de ozônio, outra hora era não sei o quê, aí depois é o aquecimento, aí não é mais aquecimento, é mudança climática, aí tem um furacão mais forte, que ela fala, agora vai pro saco. Mas a gente também não sabe, porque a gente não é especialista. Exato. Agora, desde quando o debate é perigoso, né? Desde quando o debate é perigoso. O debate é perigoso? Não tem a menor ideia. Não existe. Eu não sei nem o que está falando. Posso dar um exemplo de... Não dá pra você... Não dá pra você interditar nenhum debate. O que eu acho que, assim, o mundo é feito de dúvidas, a ciência tem dúvidas, a gente tem dúvidas. E as pessoas não lidam bem com dúvidas. A gente gostaria de saber exatamente o que vai acontecer. A gente tem a falsa impressão que tem muito mais controle da vida do que de fato tem. As coisas que decidiram a minha vida, as coisas mais importantes, ter filho, estar aqui, o trabalho, são coisas que são num lance. Então, as pessoas pegam o medo e acabam querendo interditar. Agora, acho também que tem alguns pontos que são pacificados. Por exemplo, a terra é redonda. Não dá pra você ficar debatendo. Mas tem gente que acha que não. Mas essa não é a discussão. Esse não é o... Agora, as coisas novas, não se sabe. Qual é? O que o Camilio falou que é verdade, esse painel de cientistas... Então, é o cenário. É o cenário. Porque o cara, ele projeta um cenário que irá acontecer daqui 20 anos. Agora, o que tem em comum desses dois grupos, que o clima está sempre mudando, o gás carbônico é a razão da existência de vida na Terra. Durante 200 anos, a temperatura na Terra aumentou só um grau Celsius. A medição, a curada só começou a acontecer depois de 1960. Então, tudo isso daí é fator que ninguém está discutindo. Aí você tem os céticos que não trazem essa questão da intervenção do combustível fóssil no clima, que falam que pode ser a inclinação da Terra, a inclinação da órbita terrestre, pode ser as nuvens. Tem uma série de questões relacionadas à ciência atmosférica que vão, enfim, interferir na mudança climática. E outra, quando você faz uma previsão de 60 anos, tem tanta coisa que a ciência pode evoluir. A poluição antes era por conta dos cavalos e dos animais. Por isso, cuidado com os alarmistas, porque eles têm algum interesse, têm alguma agenda por detrás desse discurso de o mundo vai acabar em quatro anos. Porque tem muita reportagem assim, daqui a cinco anos as mudanças climáticas serão irreversíveis. Isso é papo furado. Não caiam nessa. Mas responsável por poluição no mundo são cem empresas. Você tem cem empresas no mundo que poluem setenta por cento do mundo. Certo. Quando você assiste a gente, ele fala que nós somos responsáveis pela presença. Eu, por exemplo, sou responsável pela preservação. Não sou eu, são as cem empresas. Com certeza. Que são responsáveis. Eu sou o desodorante que vai... É, aí você tem o desodorante, o canudinho de papel, o não sei o quê. Pauzeador. É complicado, mas isso é político. É, o político sempre vai pegar essa pauta. Mas interfere na nossa liberdade de expressão. Ah, sim. Esse é o ponto. Interfere na liberdade individual. A próxima pauta, o Rogério Morgado vai gostar. Vou. Boa, Roger. Marca de roupas lança biquínis para homens. Ó, vou adoro. O objetivo é a desconstrução de gêneros. Tem a foto aí? Do biquíni. Do biquíni. Do cara. Olha só. Olha o cara aí. Ficou bem, cara. E aí, Superman, você gostou? A marca... Não. A marca... Adivinha de onde é? A puta ideia de Jerico. A puta ideia de Jerico. Isso é ideia de Jerico. Vai, vai. Passa, vai. Passa. Passa. Não, isso é ideia de Jerico. Isso é sintomático da nossa geração, Emílio. O pessoal tá querendo... Usar saia. É, não é nem isso. Esse nem é ideia de Jerico. Como que... Me explica o que é... É só pra... Desconstrução de gêneros. É só pra ir no lapaluz. É pra repercutir. É lógico. Você vai lá do cara. Pra ir no lapaluzador. Você caiu no bait. Pula. É que também, ó... Tem outra questão aqui que é importante, que tá na reportagem. Pra comemorar o Dia das Mães, a Calvin Klein contratou um homem transgrávido. Como é que é? Pra participar da campanha. Mas, na verdade, o homem transgrávido é uma mulher biológica. grávida, só que com barba e cabelo raspado. Puta, mas deu um nó no cérebro agora, Marguerite. Então, também não entendi. Mas é isso. Essa confusão, esse negócio remete ao identitarismo. E o problema é quando essa discussão avança na pauta infantil. De discussão de família, de professor falar isso na sala de aula pra criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade. Mas você acha que essas pautas que são... É uma publicidade. O cara faz pra vender. Você acha que isso inteiro fere, né? Parece o fuzil. Eu acho que... O que é fuzil? Oi? Como assim? Não, amigo. Não, amigo nosso. A gente quer saber se interfere realmente com a educação. Isso é sintomático, Emílio, porque começa na moda, mas é um negócio assim. Olha como nós somos legais. Olha como nós somos inclusivos. Modernos. E essa discussão, ela vai abaixando até entrar em pauta legislativa de educação infantil. Então, esse é o perigo. É o negócio de você querer vender um negócio com bonitinho, desconstrução. Tudo é empatia. Qualquer coisa que você fala, olha, isso daí tá errado. Não, você tá ofendendo. Você tá sendo homofóbico, transfóbico. E não é bem assim, entendeu? É só isso. Você é contra. Não. Quer fazer a marca? Faz a marca quando você quiser. Não, isso aí é desculpa. O cara inventou pra vender. É uma ideia de gírio. Pra chamar atenção. Não, isso é policial. A marca provavelmente é fazer com que todo mundo fale o que a gente tá fazendo agora. Isso. E aí você vai lá e compra o biquíni e outro. Bem sucedido, cara. Agora, a gente tá estimulando que outros façam a mesma coisa. Tá. Então tá. Então você devia... Tá ganhando um por fora da Calvin Klein. Ganhou um biquíni aí. Ganhou. Então, mas esse aqui é o problema. Levanta a blusa aí, vamos ver. Esse aqui é o problema porque o que acontece? A gente é burro. Vale zé. O esperto é o progressista que tá ganhando dinheiro com isso. Exato, exato. Porque ele tá ganhando dinheiro, a Calvin Klein tá ganhando dinheiro em cima desse papinho aqui que a gente tá falando. Ela não precisou pagar a publicidade, a gente tá falando dela. Aí você tá e aparece você, que nem um troço. Que nem um troço. A Calvin Klein tá fazendo o absurdo. A gente não sabe se você tá envolvido com a Calvin Klein. Eu sei, Emílio, mas é que é um negócio que acaba interferindo. Tá. Ok. Ok. Eu chamo nesse horário, né, Delari? Chama antes. Vamos lá, posso terminar então? Não, já chama já, pô. O que o João tem a falar? Pô, João Rocha, vamos lá. O repórter tá lá. É a primeira coisa chamar o repórter. Não vamos deixar o repórter esperando. Aliás, olha a sua homenagem aos repórteres que estão na rua, acompanhando a programação. Eu nem sei qual é a pauta do repórter. Ele vai trazer algumas notícias interessantes aí. Começando pelo deputado do PSOL, João Rocha. Vai lá, João. Desculpa aí não ter te chamado aí. Sempre vai ser no primeiro. Vocês estão na rua aí, acompanhando as notícias aí onde elas acontecem. Diga lá, João. Vamos lá, então. Vamos trazer esse assunto. Boa tarde a vocês aí do Pânico, pessoal. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Pânico nesta quarta-feira. Primeiro, vamos trazer esse assunto então do PSOL. O PSOL tá arrumando confusão lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Qual que é a questão? Houve, no final do mês de maio, uma discussão entre Glauber Braga, deputado do PSOL, com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em que nessa discussão, Glauber Braga acabou dizendo que Arthur Lira era um ditador e que queria calar ele lá na sessão. Arthur Lira tirou o microfone dele e disse que até ia chamar a polícia legislativa para tirar o Glauber Braga lá do plenário. No meio dessa discussão, resolveram mutuamente apresentar denúncias contra eles no Conselho de Ética. O PL apresentou contra Glauber Braga e o PSOL contra Arthur Lira. Isso no dia 3 de junho. O problema é, no dia ontem, ontem houve a sessão do Conselho de Ética e só foi analisada o caso de Glauber Braga do PSOL. Contra Arthur Lira não apareceu absolutamente nada. Os deputados do PSOL ficaram dizendo no dia de ontem que sumiu a denúncia. Ninguém sabia onde estava essa denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados. Depois, só depois da sessão do Conselho de Ética, é que essa denúncia contra Arthur Lira passou. Então, apareceu e foi registrado. Agora, a expectativa é que na próxima sessão, no Conselho de Ética, volte a aparecer essa denúncia contra Arthur Lira. E quem sabe ele vai ter esse seu processo contra ele, aberto ou não. A gente imagina que não é o presidente da Câmara Legislativa. Não há qualquer chance que seja cassado. Esse é o primeiro caso do PSOL. Marcelo, perdão. Marco. É o Emílio aqui. Ô, João, você tá o que? Que essa manifestação monstruosa aí? O que é isso aí que você tá aí? Então, a gente tá vendo aqui umas bandeiras e tal. Conseguindo andar. É. Então, a gente ia entrar pra falar primeiro dessa manifestação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou sair, pedir pro Alençouza mostrar. São três mini manifestações em uma. A primeira são idosos pedindo atenção à moradia pros idosos. A segunda é uma manifestação de pessoas querendo a cassação do vereador Camilo Cristóforo. Por falas racistas dele, quando ele falou que lavar a calçada era coisa de preto. Em outra ocasião, ele chamou uma enfermeira negra de negra safada. E uma terceira manifestação que tá acontecendo nesse bololô aqui, pedindo a atenção do prefeito Ricardo Nunes com a saúde dos indígenas. Houve uma demissão de um médico lá na UBS que tratava dessa atenção aos indígenas. E também tá acontecendo essa manifestação aqui. Então, são três manifestações em uma. Moradias para idosos contra um vereador e atenção à saúde indígena. São esses três casos que tá sendo debatido aqui na Câmara Municipal de São Paulo nesse momento. Muito bem. Puta, três vão dar uma. Oi? Três manifestações vão dar uma. Exatamente. Ali está, mas a manifestação é livre. Todo mundo tem o direito. Para todos. Pode ter uma manifestação de um só. Muito bem. Tem mais informação, João? Trânsito pro feriado, João. Como é que tá? Tem uma... Tem uma... Tem uma informação sobre aqui a Câmara e tem indo feriado. O que vocês preferem? Feriado. Vai lá, feriado. Feriado, lógico. Feriado. Feriado? Isso. Vamos lá. Então, vou pegar aqui a minha colinha para passar a informação para todo mundo. O governo aqui de São Paulo já informou que vai aumentar a fiscalização das estradas ao longo desse feriado, que começa amanhã. São expectativas de quatro milhões de carros devem passar aqui nas estradas de São Paulo. E a gente tem algumas dicas de horários para serem evitadas. Eu vou aqui passar para vocês, ó. Quem for viajar pela avenida Anchieta Imigrantes, a rodovia Anchieta Imigrantes, o melhor horário para evitar é o de 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, na saída amanhã, quinta-feira. Quem for viajar pela rodovia Ayrton Senna e a rodovia Carvalho Pinto é para evitar o fluxo hoje, já a partir das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite e amanhã, entre 6 horas da manhã e meio-dia. Quem for viajar pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, o melhor horário para viajar é já hoje, às 4 horas da tarde até as 8 horas da noite e amanhã, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. E quem estiver viajando pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, evite o horário de hoje, 4 horas até as 21 horas e evite amanhã também, das 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde. Esses são os horários para você evitar sair aqui de São Paulo, vai ser um ponto facultativo, banco não vai estar funcionando amanhã, o rodízio vai estar paralisado, então você pode sair com o seu carro normalmente e os comércios vão estar também funcionando normalmente aqui na cidade de São Paulo. Esses são os detalhes para esse feriado de Corpus Christi. Esse foi o nosso querido João, diretamente das ruas de São Paulo, o nosso querido Johnny, o João Vitor Rocha. Johnny Rock. Johnny Rock. Com as informações e a nossa homenagem aos repórteres da Jovem Punk, que estão lá batalhando. Onde está a notícia. Perfeito. Fazer o trabalho de repórter é difícil, porque ele está ali onde está a notícia, está conversando com todo mundo. Primeiro a chegar, o último a sair. Exatamente, e passou todas as informações para você. Obrigado, viu, João? Muito obrigado aí pela colher de chá aqui no Pânico. João Vitor Rocha, o nosso repórter aqui na programação da Jovem Punk.